Olha só, um empresário foi condenado a mais de 15 anos de reclusão, além de multa por fraudar processo licitatório e fornecer medicamentos de forma irregular. O caso foi registrado em Santana do Paraíso, no Vale do Aço. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com a repórter, eu chamo ela, Gisele Ferreira. Segundo a denúncia do Ministério Público, a drogaria não poderia ter participado deste processo de licitação porque não possuía a distribuição como atividade principal, ou seja, também não era habilitada pela Anvisa participar de venda por atacado. Mesmo com 13 empresas participantes, essa drogaria, ela venceu o processo de licitação com 73% dos lotes licitados, totalizando um valor de R$ 2,5 milhões. Conforme foi apurado pelo Ministério Público, isso só foi possível porque, à época, isso em 2017, o dono desta drogaria contou com a ajuda de agentes públicos, à época que estavam na gestão pública, e também por servidores que trabalhavam no setor de compras da Prefeitura de Santana do Paraíso. Por isso, este homem, o empresário, ele foi condenado por fraude de licitação, entregando uma mercadoria por outra e por vender ao município medicamentos de procedência ignorada. O empresário pode recorrer a este processo, a essa condenação em liberdade. Os demais réus, ou seja, os agentes políticos e servidores, eles fizeram um acordo com o Ministério Público e ajudaram nas investigações. Saulo? Obrigado, Gisele Ferreira e Jimmy Torres, falando do Vale do Aço da cidade de Patim.